Estou aqui com Raquel Alana, diretamente da redação da Rádio UFIS. Ela que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFIS. Então, Dionísio, neste dia 16 de maio, o Jornal da UFIS repercute a cerimônia em comemoração aos 50 anos da universidade, que contou com a apresentação do coro e orquestra sinfônica, assim como a entrega de medalhas. E a Rádio UFIS, Dionísio, está de parabéns. É que ela ganhou o prêmio CETRANSP de jornalismo. E mais, fórum marca lançamento do projeto São Cristóvão Criativo. Ouça mais detalhes às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite, no Jornal da UFIS. Saiba mais da nossa programação no nosso portal, radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, música e informação em sintonia com você.